Vamos analisar juntos o cartão Will Bank. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre esse cartão, ele é um cartão que tá aprovando muitas pessoas. Ele é o antigo Meu Pag. Você conhece o Meu Pag e você vai saber que agora ele se chama Will Bank. Vamos ver como que ele funciona, ver o processo de análise, se ele é de fácil aprovação ou não, ver as suas vantagens e vantagens. E como sempre aqui no canal, é uma análise sem enrolação, conversa afiada. Vamos direto ao ponto. Analisar também o reclame aqui pra ver se realmente vale a pena. Já pra adiantar a vida aqui pra você, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link pra você solicitar o seu cartão Will Bank. E caso você não goste desse cartão, eu vou deixar uma lista de cartões aqui do canal que são parceiros nossos e que estão em processo de facilidade na aprovação. Eu vou deixar na descrição também pra você poder acessar e assim você escolhe o melhor cartão. O melhor cartão de crédito é o cartão que te aprova. Tenta solicitar, não escolha vários cartões, solicite aí um ou dois no máximo e veja qual que você quer, pelos benefícios e vantagens. Analisando esse ponto de análise de crédito. O cartão Will Bank é de faça-aprovação? Primeiramente, pelo fato dele ser o antigo meu pague, ele já é considerado faça-aprovação. Porque o meu pague foi muito conhecido pela aprovação de crédito. Teve épocas que o meu pague aprovava até pessoas com negativação do CPF. Isso era muito comum. Agora teve algumas restrições, mas ainda podem ter casos. Tudo depende de cada caso. Análise de crédito é algo muito complexo e ninguém consegue definir ao certo quem vai ser aprovado ou quem vai ser reprovado. Tudo depende do perfil daquela pessoa, do histórico de movimentações. Mas ele continua com essa característica. E uma novidade aqui que eu estou trazendo para vocês. Esse cartão Will Bank, ele está numa fase de captação. Eles estão fazendo campanhas de marketing para aprovar mais clientes. Então, geralmente, quando um banco busca mais clientes, ele, lógico, vai flexibilizar um pouco essa análise. Ele não vai ficar inventando muita moda na hora de aprovar crédito, porque senão vai entrar muita gente ali solicitando e poucos vão ser aprovados. Então, ele facilita. Não quer dizer que ele vai aprovar todo mundo a rodo. Então, pode acontecer de algumas pessoas solicitarem e serem recusadas. Mas continue tentando, que eu sempre falo aqui no canal, para você não desistir. Você é brasileiro, você tem que continuar tentando. Não é porque você foi reprovado na primeira que você não vai tentar novamente. Então, geralmente, a cada dois, três meses, solicite novamente. Depois de umas quatro tentativas, você foi recusado quatro vezes, aí sim você pode passar para um novo cartão. Mas enquanto você tem o foco nesse cartão, vai buscando isso. Então, a cada três meses, solicita novamente, caso você tenha sido reprovado. E podem acontecer alguns casos, você solicitar ser reprovado. Depois de algumas semanas, você é aprovado no crédito. Então, não desista. Esse é um bom cartão. Ele é um cartão que pertence a uma conta digital. A conta digital meu pague, que agora é o Weubank, ela é totalmente completa. Ela é uma conta completa, assim como a conta do Nubank, Banco Inter, entre outras. Só, lógico, existem algumas funcionalidades que não vão ter. Igual o Nubank, ele tem muitas outras opções, Banco Inter. Mas ele tem características parecidas. Então, não é só um cartão de crédito. Você vai solicitar um cartão e uma conta digital. Então, ali vão ter serviços que você pode fazer transferências. Você vai ter serviços gratuitos, onde em um banco você pagaria. E, lógico, você vai ter um cartão de crédito completo. Então, nesse critério de avaliação, ele é um cartão considerado fácil de aprovação, principalmente agora nessa fase de captação. Essas fases são temporais. Então, pode acontecer de, a qualquer momento, acabar essa captação, essa campanha de marketing. E aí, voltar o processo de análise um pouco mais dificultoso. Mas, nesse momento da gravação desse vídeo, está sim em período de captação. Então, depois corre no link do vídeo, você vai poder acessar o cartão para você solicitar. Vamos analisar agora o critério de benefícios e depois já vamos correr para o reclame aqui. Então, já peguei o celular aqui. Vamos dar uma olhada. No site do Nubank. É um pouco difícil achar a paia do cartão, mas eu consegui achar aqui. Ele mostra alguns benefícios. Primeiramente, que ele é zero tarifas e zero anuidade. Ele já tem essa característica desde o meu Pag. Ele continuou a mesma coisa, a diferença é que o cartão ficou mais bonitinho. Era um cartão um pouquinho, né, uma cor meio escura. Agora ficou uma cor mais viva. Inclusive, se você tem o cartão o meu Pag antigo, se você pedir uma segunda via, já vai vir como o Eubank. Então, já vai ficar mais fácil para você, caso você queira trocar o cartão. Transferências por Pix. A todo momento que precisar, também é a transferência TED. Você não paga nada. Saque disponível em bancos, caixas 24 horas. Já tem 1.5 milhões de clientes. Ele é um cartão Mastercard. E ele é um cartão que você pode comprar em qualquer lugar. Não tem restrições. Por ele ser Mastercard, onde aceita Mastercard, vai ser aceito. Ele tem essa tecnologia de aproximação. Então, você vai poder fazer isso. Pelo aplicativo, você pode gerenciar também o seu cartão. Opção de cartão virtual, entre outras. E a conta do Eubank, ela dá característica também de ter rendimentos. Parecido com a conta do Nubank. Vendo sobre o atendimento. Analisando o Eubank no reclame aqui. Ele tem uma nota de 6.8. Ou seja, caiu bastante essa nota. Era uma nota um pouco melhor no primeiro vídeo que eu fiz. A nota geral de 7.6. Então, esse atendimento precisa melhorar um pouco. Aqui foram 45 mil reclamações. Mas 99.9 foram respondidas. Então, eles estão respondendo bastante. O problema está sendo essa qualidade na resposta. Não adianta nada responder e ficar sabonetando. Voltaria a fazer negócio, 66.7. Então, são mais clientes satisfeitos. Inde solução de 78.2. Eu dei uma garimpada aqui nas informações. São problemas também comuns. Não vi nada tão grave assim. Mas eu acho que as soluções estão sendo um pouco engessadas. Então, isso precisa melhorar bastante. E eu quero saber a sua opinião. Você que já, lá do primeiro vídeo, solicitou seu cartão do Nubank. O que você está achando desse cartão? Você também que já tem ele. Ele aprova com bom limite? Eu vi nos comentários que ele está aprovando com limites altos. Então, além dele ser um cartão de fácil aprovação. Por ele ter essa característica de conta digital. E também está nessa captação. E eles estão liberando bons limites. Quero saber se liberaram bons limites para você. Já não vou nem perguntar a pontuação de SCORE, porque eu sempre falo aqui que o SCORE não é importante nessas análises. Eles analisam o seu histórico de crédito. Ou seja, o seu relacionamento com outras instituições bancárias. E o seu histórico de pagamento. Ou seja, de ser um bom pagador. O SCORE, nesse ponto, não é o principal. Quero saber de você a sua opinião. A minha opinião, ele é um cartão bom sim. Principalmente para quem quer procurar um cartão sem anuidade, de contas digitais. E às vezes você está procurando outros cartões e não foi aprovado. Como eu falei, o melhor cartão é o cartão que te aprova. Então você pode solicitar, aproveita esse momento, que é o momento de captação, solicita seu cartão. Se você for reprovado, não tem problema. Espera alguns meses e solicita de novo. O cartão, ele tem um processo de análise. Ele vai analisar o seu perfil de crédito. Se o seu perfil for o mesmo perfil do cartão, você vai ser aprovado. Se alguma informação sua não cruza ali com o perfil que eles estão procurando, você será reprovado. Por ele estar nessa captação, eles têm um perfil que eles estão querendo. Então pode ser que você seja esse perfil. Se você não for, você será reprovado. Também, se você foi aprovado com limite baixo, não fica desmotivado. Utiliza esse cartão que eles podem aprovar mais. Eles podem aprovar mais limite. Isso acontece porque às vezes eles estão te dando limite teste para você testar o cartão e mostrar como que você será como cliente. E assim eles vão lá e dão aquela paulada e aumentam o seu limite. Então acompanhe tudo isso. Então se você gostou desse cartão, vou deixar o link na descrição desse vídeo para você solicitar. Caso você queira conhecer outras opções, eu vou deixar uma seleção de cartões aqui. São parceiros aqui do nosso canal e são cartões de fácil aprovação. Gostou desse vídeo e quer acompanhar mais vídeos como esse? O caminho é muito fácil, é mais fácil que pedir o cartão. É só clicar aqui embaixo que você vai fazer parte do canal Cartão Aprovado e será muito bem-vindo. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.